Olha a quantidade de coisa apreendida. 6 quilos de maconha, crack e inúmeros objetos que, segundo a polícia, eram objetos de troca. O traficante recebia dos clientes com esses celulares aí, por exemplo. A polícia ainda encontrou 51 balas para pistola 9mm e munição para revólver calibre .38. A arma é de mentira. A polícia ainda apreendeu facas e uma balança de precisão. Todo esse material foi encontrado com um jovem de 19 anos, suspeito aí de ter tudo isso em casa, no caso, tráfico de drogas, posse de munição, de uso restrito. Agora, como é que vocês chegaram até ele, Tenente? Durante as buscas pessoais, localizou nas vestes do suspeito algumas porções de droga embalada. E em conversa com este, ele foi passado, que era usuário de início, disse que era usuário, que tinha mais algumas porções lá na residência dele. Quando a polícia foi à casa de Tales Fernandes Bastos, no Jardim Califórnia, região leste de Goiânia, encontrou muito mais droga do que esperava. O rapaz já tinha passagens como usuário e também por receptação e preferiu não se defender. A PM diz que o jovem já era apontado no bairro como alguém que a polícia deveria ficar de olho. Graças a essas informações que chegam para a gente através do grupo de WhatsApp, que é um serviço que o 30º 1º Batalhão tem em parceria com a comunidade, essas informações sempre chegam para a gente. Então é direcionado o policiamento com esse fim. Obrigado.